todas, agô, agô a todas, todos e todos, licença para chegar, gente, licença aos meus mais velhos, licença aos mais novos, que bom que você está aí, a gente está muito feliz estar aqui. Essa live é parte da primeira virada, da programação da primeira virada afrocultural de Campinas, e hoje a gente vai falar de famílias pretas e as relações étnico-raciais no Brasil. Esse projeto, ele é realizado por meio de recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, a Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, e ele foi construído e tem o apoio também da REAJO, Rede Articula de Juventudes, da Agência Mandina de Favela, e também do coletivo Margem Cultural. Hoje a gente tem aqui, nessa live, eu, Jonathan Zaquim, também o Humberto Baltar, do canal Pais Pretos Presentes, e também o Helme Santos, do coletivo Projeto, a organização também, Crespinhos no Poder. Ainda na nossa programação, agora da virada afrocultural, a gente vai ter uma live na quinta-feira, que são as nossas rodas, as rodas aqui do Sudeste. Então, o Jongo, a Capoeira, o Batuque de Umbigada, e também o Samba de Bumbo, com a Rosa, do Mestre Nestão. Então, você não pode perder também, vai ser dia 22, agora, quinta-feira, às 8 horas, também aqui no canal da Virada Afrocultural. E nesse final de semana, tá chegando, né, gente? A gente tá aqui, nos corres finais, a gente tava falando disso, assim, estamos na Semana da Virada Afrocultural. E tá muito legal, quem tá acompanhando, né, no canal da Virada das Redes, então tem toda uma programação aí, com toda a nossa produção afro-referenciada aqui, de Campinas e região. Então, são mais de 20 atrações, mais de 18 horas de conteúdo e programação pra esse final de semana, você poder escurecer as coisas aí na tua casa e aproveitar toda a nossa cultura afro-brasileira daqui de Campinas e a região do Sudeste, né? Então, toda essa diáspora e toda a produção cultural afro-diaspórica que a gente encontrou na construção dessa virada. A gente fez um chamamento artístico, e os artistas, né, aceitaram o nosso convite e a gente tá ganhando um quilombo, todos juntos, né? Se aquilombando, nessa perspectiva de aquilombamento e mostrando o que é precioso, o que é rico, o que é potente da nossa cultura. Então, muito achar pra nós, pra gente começar aqui essa conversa e eu tô muito feliz de poder fazê-la. A gente já tinha pensado, há muito tempo atrás, quando a gente começou os primeiros saraus de enfrentamento racismo a fazer uma live sobre famílias pretas e hoje a gente tem uma perspectiva interessante aqui também nessa conversa. Então, eu quero fazer a minha audiodescrição, mas eu quero já convidar você que tá assistindo a gente a enviar perguntas, já comentar se tá aí com a família, como é que você tá do outro lado. A gente fica aqui, a gente queria estar junto, né? Porque a virada é isso, a gente queria sentar numa roda e a gente, inclusive, que tem como valor a circularidade, né? A gente faz roda, né? Nós pretos fazemos roda, nosso povo faz roda. Então, a gente tá sentindo falta dessa roda, dessa roda de conversa, de olhar no olho, do axé, do corpo, assim, de encontrar. Desses abaiomis, né? Que a gente tem, encontros preciosos. Mas, vem com a gente aqui nessa conversa, então, comenta. Aquela que tá na técnica aqui, vai colocar os comentários pra gente, faça a pergunta, né? E quem for chegando aí, já vai dando um salve, que a gente vai já conversando com vocês. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição. Boa noite, Beise. Boa noite. Que bom que você tá aqui. De Uberlândia? Ah, então, acho que foi o Helms. Eu desconfio que foi o Helms que te convidou, hein? Uberlândia, terra boa. Boa noite. Boa noite, meu. Que bom que vocês estão aí, gente. Que bom que a família de vocês estão aí também. Então, vamos lá. Eu sou um homem preto, da pele não tão retinta, né? O meu cabelo é crespo, bem grande ainda, agora. Ele tá meio caído, eu queria que ele estivesse mais armado, né? Mas a correria do dia pra chegar aqui, ele tá meio molhado. Eu uso óculos, eu tenho barba. Tô com uma camisa estampada, florida. Pra mim tem alguns livros, tem uma estante. Tem o ukulele do meu filho, que tá ali, em cima. Tem uma bola também, aquelas bolas, vente de leite, sabe aquelas bolas que a gente cura na lança do portão? Que a gente cura fácil, né? Tem uma bola ali também. Tem um jambêzinho pequeno, que é o jambê de Joaquim, que tá ali. Eu sou, aproveitando, então, né? Eu sou educador social, sou agente afrocultural, sou produtor agente afrocultural. Eu tô no projeto Território de Todos, da Fundação, como educador, da Fundação Sêndromes de Dauro de Campinas, que atua com pessoas com alguma deficiência intelectual. Também sou educador com juventudes, em alguns projetos na região do Campo Belo, em alguns territórios aqui da cidade. E também agente afrocultural, em projetos culturais, atos referenciados aqui em Campinas. Eu sou pai do Joaquim, meu pequeno Joaquim, que eu dou pra ele, e também pai da Serena, que já está conosco há 32 semanas, e que vai chegar agora, a previsão, dia 12 de junho, chegar no dia dos namorados, né? Chegar no frio, e muita expectativa é a chegada de Serena. Então é isso, vou passar a palavra aqui pra o Helmes, vou chamar o Helmes primeiro, fazer a audiodescrição dele, falar rapidamente quem é ele, depois o Humberto, e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. É a frase, Helmes, é a frase de 2020, o seu microfone está desligado, é a frase de 2020, 2021. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui, participando desse momento, é uma grande honra, o Joana fazer um grande querido, a gente já tem uma boa relação, e há tempos que a gente estava programando, namorando esse momento agora, de fazer esse bate-papo, e hoje saiu. Eu sou o idealizador, estou aí como administradora atualmente da ONG Crespir no Poder, que é um projeto de trabalho social afro-centrado aqui de Campinas, no qual nós trabalhamos hoje, como ONG, a nossa missão é promover a equidade social para crianças, adolescentes e jovens negros, através da música, da literatura, da arte, empreendedorismo e geração de renda. No decorrer desse papo, a gente vai falar um pouquinho de alguns projetos nossos, alguns trabalhos, e vou fazer minha autodescrição aqui, a autodescrição para que as pessoas possam nos acompanhar. Então, sou um homem negro, no momento estou careca, passei a máquina, zero, carequinha, está noito calor, estou usando óculos, estou com a camiseta azul, escura, e é isso. Sou pai do Pedro José, tenho oito anos hoje, é o meu crespinho-mó, a gente fica com o crespinho-mó, que foi a primeira que começou, na realidade, todo o nosso trabalho, nosso projeto, e ao longo do nosso papo, vocês vão conhecer um pouco mais do Pedro José e da nossa história também. Então, muito obrigado a todos e a todas, esperamos contribuir para que essa noite seja um pouco mais proveitosa e a gente possa sair daqui com algo de novo, construído nesse momento. Obrigado. Humberto, vou chegar lá. Olá, Rotepe Quilombo, muito boa noite a todos, todas e todos, é um privilégio, uma honra muito grande para mim poder estar aqui fazendo parte dessa conversa tão importante, tratando uma pauta tão necessária, que são as famílias pretas. Bom, a minha audiodescrição, eu sou um homem preto, que tem um cabelo black, barba e bigode, hoje eu estou com uma camisa listrada, com listas brancas, azuis e laranja. É uma honra para mim estar aqui, porque eu descobri, em 2018, um dia antes do Dia dos Pais, eu descobri que eu ia ser pai do Apolo, o Apolo ia estar a caminho, ia estar chegando, e eu fiquei imensamente grato, feliz, mas também bateu uma angústia sobre como empoderar racialmente uma criança preta nessa realidade racista do Brasil. Então, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, e aí vários pais surgiram naquela postagem que viralizou, e eles deram a ideia de a gente fazer um grupo para falar de paternidade, e aí surgiu assim o Pais Pretos Presentes, que hoje é um empreendimento social, um coletivo, algo tremendo. Eu sou casado com a Tainá Baltar, engenheira, química, minha esposa, e a gente juntos conduz esse coletivo. Ela, com as iniciativas voltadas para as mães pretas, falando de empoderamento feminino, da questão empresarial também, a mulher nas corporações, e eu me volto mais para as questões dos pais, e juntos a gente toca esse projeto. Eu sou também educador há 20 anos, tradutor e intérprete, e a minha atividade principal tem sido, além das aulas, as palestras e consultorias étnico-raciais em função do trabalho no coletivo. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bom, que time, né, gente? Que legal. Eu já estou muito feliz, assim, já estou aqui mediano, mas é como se eu estivesse assistindo e falando, encantado. Que legal, que legal estar aqui, que legal a gente poder falar disso. Eu queria falar, então, o Helmes e o Humberto falaram já dos projetos que eles têm. Eles representam projetos, eles representam um coletivo, empreendimento social, organizações, que eles se tornaram uma organização. Então, eu queria que vocês contassem já, que a gente só começasse contando um pouco, né, vou chamar primeiro o Helmes, né, para ele falar um pouquinho o que é o Crespinho do Poder Helmes. Conta essa história, como é que começou, de onde surgiu, né, e eu sei que hoje já é uma coisa grande, mas começou, né, com uma semente ali, começou com alguma coisa, alguma inquietação, né, no caso do Humberto, ele já até falou, quando ele virou pai, aconteceu, ele falou, meu Deus, e agora, né, acho que acontece comigo, acontece com qualquer pai, né, e agora, o que eu faço sem isso, e, então, conta para a gente essa história. Perdão, bacana, então é o seguinte, eu como pai, né, como pai não, como pessoa negra, né, eu cresci sofrendo racismo, na realidade, eu sou do norte de Minas, venho de uma região bem distante daqui, de Montes Claros, do norte de Minas, e lá na minha região, a gente crescia, sofria muitas situações de racismo, e se ele virava para minha mãe, reclamava, minha mãe dizia assim, filho, fica calado, quietinho, nós somos pretos, nós não temos direito de reclamar nada, a gente já nasce, está errado de ter nascido, a gente preto nasceu, está errado de ter nascido, da minha mãe falava isso, então assim, era a ignorância dos nossos pais, né, a cultura, que eles foram criados, não por maldade, mas nos passavam isso, e eu cresci com essa angústia, por que eu tenho que ficar calado, por que eu tenho que sempre abaixar a cabeça, por que eu tenho que sempre ser pisado, e não posso fazer nada, então isso me acompanhou ao longo da minha vida, hoje eu tenho 52 anos, né, e tenho um filho de 8, aí o Pedro José, e quando eu fui pai, foi a mesma questão, Beto, que aconteceu comigo, eu fiquei naquela felicidade, desde 2013, aquela felicidade que eu comecei a ser pai, era um sonho meu, né, de ser pai, mas ao mesmo tempo eu me preocupava sabendo que, assim, além de ter essa questão de não vir de uma família abastada, de um berço de ouro, vir de uma família também de periferia, tem uma história, né, eu tive tudo para dar errado na vida, e acabei dando certo essa realidade, como a maioria de nós temos essa perspectiva, eu me preocupei muito com o meu filho, que mundo eu ia deixar para ele, o que eu ia passar para o meu filho, como que seria isso, e comecei a me preocupar, mas daí, parece que foi até uma profecia, que eu me preparei muito antes para encontrar um momento, confrontar um momento de defendê-lo, né, por alguma questão de agressão, de racismo, e aconteceu, em 2018, meu filho estudando na escola privada aqui em Campinas, tá, ele, de repente, ele, que é sempre alegre, começou a ficar triste, escondendo atrás de guarda-roupa, dentro de porta, atrás de porta, dentro de guarda-roupa, escondendo em outro lugar, e sempre chorando, eu perguntei o que acontecia, estava tudo bem, estava de boa, e de repente, entrei em casa, ele sumiu, entrei em casa, peguei ele com a tesoura na mão, e umas moedas na outra, perguntei, Pedro, para que isso aí, para o papai, essa tesoura, eu vou cortar meu cabelo tudo, porque eu não quero ter cabelo preto, mas por qual motivo, Pedro, não, quem tem o cabelo preto, bebe cachaça na rua, e come comida no lixo, porque ele ouviu na escola, né, Pedro, mas e para essas moedas, para que, não, vou comprar uma tinta, vou pintar meu corpo de branco, porque os negros são todos fedidos, mas não existe isso, isso é história, existe, eu perguntei para a tia, a tia fez assim, né, e depois na escola, a gente descobriu que ele estava ficando sozinho, porque os coleguinhas não brincavam com ele, né, então estava ficando isolado, aí eu falei, temos que fazer alguma coisa, e como eu sou fotógrafo, quando eu acabei não me apresentando, na minha apresentação, falando sobre a prova, eu faço alguns trabalhos de fotógrafos, eu levei o Pedro na balada Black, na Estação Cultura, para ele conhecer a galera de cabelo Black, todo jeito, tinha um bar cheio de cabelo, ele viu e se empoderou, lá mesmo, ele saiu de lá, papai, vamos sair e deixar o cabelo crescer, ficar de molinha, igual a da tia ali, falei, vamos fazer, então ele deixou o cabelo crescer, três meses depois, eu fiz um série de fotógrafo dele, estava um Blackinho, cabelo já Black, bem legal, e ele falou, papai, põe no YouTube, põe no YouTube, ficou muito legal, papai, falei, não, vou pôr no Facebook, que o YouTube é só vídeo, e postei no Facebook, e coloquei lá uma fala minha de paz, de indignação, como poderia meu filho sofrer tudo isso, em pleno século XXI, uma criança de cinco anos, não é meu filho, uma criança de cinco anos, e para minha surpresa, começaram a aparecer pais e mães pedindo ajuda, e a gente começou acolhendo, começamos com o trabalho fotográfico, dessas fotografias surgiram, uma amostra fotográfica itinerante, que ela existe hoje, são 30 imagens fotográficas, com 30 quadros, com 30 depoimentos de pais e das crianças, com experiência de racismo, essa amostra é gratuita, e ela é social, ela vai em qualquer espaço, é bem democrática, só solicitar, a gente leva, não tem custo algum, e de repente eu me vi com 30 crianças, de repente tinha mais 50 crianças, a coisa foi tomando proporção, que ao final de novembro, novembro de 2019, as mães nos reuniram, e chamaram para a gente reunir, e criarmos uma ONG, instituímos uma ONG, então ali nasceu a ONG Crespinhos no Poder, que hoje se chama Instituto de Ação Social e Cultural Crespinhos no Poder, ampliamos nosso leque de trabalho, com mota fotográfica, com desfiles, com o Natal Afro, que a gente teve três edições, 2019, 2018 a 2019, 2019 mesmo, a gente teve o Papai Noel, que chegou de helicóptero no aeroporto Campos Samarais, foi o primeiro Papai Noel do Brasil negro, para chegar de helicóptero, muita sentação, foi muito bacana, e a gente chegou à pandemia, até esse período da pandemia, antes da pandemia, com 118 famílias, e por que a gente fala as famílias? A gente acabou acolhendo as crianças, elas não vêm sozinhas, vem com os pais, e acabamos acolhendo as famílias também. Então, assim nasceu a ONG Crespinhos no Poder, que hoje é uma associação constituída, nós temos estatuto próprio, temos a diretoria, e temos ampliado nosso leque de atividades, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, no decorrer da conversa. Acho que é isso que é o que eu fiz no Poder. Não tem essa bagagem toda que o João fala, a gente não está tão bem conhecido assim, não somos tão grandes, a gente está começando a dar alguns passos, mas a gente já tem sim uma galera boa, que nos acompanha, não só aqui no estado de São Paulo, mas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, na Bahia, a gente tem uma galera também que nos acompanha, em Salvador, e até fora do Brasil, a gente tem algumas pessoas que nos acompanham, de Moçambique, Londres, temos alguns países, algumas pessoas que a gente tem contato e acompanham o nosso trabalho. Acho que é isso. Aí, está vendo? O mundo inteiro, Crespinhos no Poder. O Sarará crioulo, todo brasileiro não, o mundo inteiro, todos, Crespinhos no Poder. Ah, Humberto, e conta para a gente, então, como que surgiu, um pouco da trajetória, do Pais Pretos Presentes. Nossa, o Pais Pretos Presentes foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque, como eu estava dizendo, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um Pai Preto Presentes para me apresentar e a gente poder falar de paternidade, empoderamento infantil, e aí, os pais que surgiram nessa pergunta nas redes sociais deram a ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp que começou a ter discussões que foram muito além do que eu imaginava, porque a minha ideia era falar de paternidade preta, das nossas experiências, né, com os filhos, para que a gente pudesse crescer um com o outro. Só que logo na primeira semana um pai falou que o filhinho dele de quatro anos não queria ir para a escola porque um coleguinha dele disse que não gostava de sentar perto de menino preto. E ele perguntou lá o que ele dizia para esse filho, que ele ficou sem resposta na hora e o pessoal começou a amparar aquele pai com uma palavra de apoio, dando um suporte e logo depois, menos de três dias depois, veio um outro relato de um outro pai que tinha perdido a filhinha e eles perderam a filhinha de cinco meses e ele estava relatando que todo mundo que trazia um consolo, uma palavra, um abraço, flores, o que fosse, era só para a mãe da criança e para ele, nada, não tinha uma palavra, não tinha nem mesmo uma mãozinha no ombro, nada. E aí ele perguntou em prontos, o que acontece com a sociedade que as pessoas não enxergam a humanidade do homem preto? E aí quando eu vi esse tipo de relato, escutei o que estava sendo tratado ali, eu percebi que aquilo não era como eu pensava um grupo de bate-papo de pais, mas na realidade era uma rede de apoio, porque aqueles homens estavam trazendo dores, estavam buscando uma escuta ativa, buscando um processo de cura mesmo. Outros falando da questão da masculinidade também, como lidar com o papel que dão para a gente homem preto, o que é ser homem preto, o que é ser masculino, o que é ser hétero, como é que a gente performa essa masculinidade. Eu percebi ali que muitas dores estavam vindo à tona e para a minha surpresa, as mulheres vendo a mudança dos homens que estavam no grupo, passaram a se interessar e querer fazer parte do grupo, que a princípio era um grupo no WhatsApp. Só que como era Pais Pretos, a gente falava de masculinidade nas nossas questões, a gente decidiu criar um segundo grupo, que foi o Mães e Pais Pretos Presentes. E aí quem quisesse podia interagir com as mães naquele grupo. E aí surgiu esse segundo grupo e as mulheres logo, logo perceberam a necessidade de ter um espaço exclusivo delas onde elas pudessem tratar das vivências exclusivamente femininas, questões da mulher preta. E assim nasceu o Mães Pretos Presentes, que a minha esposa coordena. E o impacto disso foi tão grande que pessoas da educação, do empreendedorismo, empresas, escolas, se interessaram pela pauta, quiseram entrar no grupo, mas era um grupo exclusivo de pessoas pretas. E eu falei, caramba, o que a gente faz, então? Aí fizemos um quarto grupo chamado Mães e Pais de Pretos Presentes, onde pais e educadores poderiam fazer parte para aprender um pouco do empoderamento racial, como aplicar a lei 10.639-03 nas escolas, que é tão difícil aplicar essa lei. E aí as pessoas começaram a crescer nessas discussões, nesse quarto grupo. e o WhatsApp tem essa limitação de 256 pessoas por grupo. E aí logo, logo a gente teve que ir para o Facebook. A página do Facebook, Pais de Pretos Presentes, hoje já tem mais de 30 mil seguidores. Só que a página tem um problema, as conversas são públicas, não dá para você trancar. E aí vai aquela galera que acha que é mimimi, que acha que falar de racismo é bobagem, e começa a tumultuar as discussões. Então assim, decidimos fazer um grupo fechado no WhatsApp, Pais de Pretos Presentes, que hoje já tem 25 mil pessoas. E aí a gente começou a fazer conversas com várias pessoas. Eu conversei com Rodrigo França, vários pais, Nando Cunha, vários pais pretos aí famosos do Brasil, famosos e anônimos e outras pessoas também desse universo. E aí nasceu o nosso canal no YouTube, que tem quase mil inscritos, com todas as nossas lives, entrevistas. Enfim, a coisa cresceu de uma forma que até as empresas passaram a chamar a gente para falar de masculinidades, paternidades, paternidades pretas, a questão do afeto também, educação parental. Anteontem, foi incrível, eu palestrei em inglês numa empresa norueguesa sobre a questão do racismo estrutural durante uma hora e meia, foi maravilhoso, porque isso coloca o nosso coletivo no cenário internacional também, tratando essa questão do racismo estrutural, que é muito incrível para a gente. Então é isso, de um grupo de bate-papo, hoje a gente se tornou o empreendimento social, que já tem um impacto maravilhoso, já temos mais de 110 mil membros no Brasil e no mundo, que é uma coisa que eu nunca imaginei. E é isso, o nosso trabalho vem crescendo cada vez mais, por isso que eu me sinto honrado de estar aqui falando dessa pauta, porque a questão da identidade racial no Brasil é uma pauta urgente. Então eu já aproveito para agradecer mais uma vez por esse espaço. Nossa, que legal ouvir vocês, porque a gente vai percebendo que o assunto é urgente e que ele é de interesse mundial. Não só de interesse, mas ele é importante, a discussão é importante para todo mundo. E aí, quem leva essa discussão adiante, de alguma forma, são os projetos de vocês. Então, que bom que eles existem, que bom toda a vida dedicada a esses projetos também, que vocês vão trazendo isso e tocando isso adiante, porque eu acho que é isso que vai movimentando e a gente vai transformando toda uma sociedade. E aí, essa inquietação que eu acho que surgiu para vocês também, que surge para mim com essa questão da paternidade, é um provérbio de matriz africana, que é preciso uma vila inteira para educar uma criança. Então, quando a gente se torna pai, a gente muito rapidamente olha para essa vila que a gente vive e a gente olha inclusive para a nossa própria trajetória, o que aconteceu com a gente nas relações nesse país e a gente olha para os nossos filhos e fala, e agora? E o que a gente vai transmitir para eles e como até no movimento talvez tentar poupá-los, que é impossível nessas experiências que o Berk foi trazendo, quando os pais levam para essas rodas a angústia de ver a violência do racismo estrutural chegando até seus filhos. O meu projeto, eu vou falar do meu projeto também, é muito mais tímido, ainda não é um projeto internacional, mas eu vou falar um pouco porque faz parte desse meu momento enquanto pai também de inquietação enquanto educador, eu integro hoje o coletivo no Tambores, vou baixar um pouquinho para vocês verem, a gente produziu essa revista Tamborim por meio de um edital, eu mandei o edital para o Fundo Barro Barro e o coletivo colou junto e aí a gente foi produzir, chama-se Na Frequência de Sancor, é o primeiro episódio, mas a ideia é fazer uma série de revistas e tudo surgiu também com a pandemia com a Cufa distribuindo o livro junto com as cestas de alimentos, só que os livros não eram todos, foi o que a gente foi percebendo, eles eram doados, mas todos eram referenciados e a gente falou, poxa, na periferia onde eram distribuídas essas cestas e precisa também ter um conteúdo afro-referenciado, foi aí que a gente começou realmente a escrever, inclusive para um público mais infantil de seis anos que a ideia era trabalhar com um público mais jovem, eu sou educador de jovens, esses educadores estão na cultura, mas muitos dialogando com juventudes também, e a gente fez um corre para sair, mas saiu no início desse ano, e agora na pandemia as famílias podem se divertir com as aventuras de Joaquim e Inza, aqui em homenagem ao Joaquim também, Inza é homenagem à filha da Maíra da Fazenda Roseira, que nasceu também quase próxima de Joaquim ali, e a irmã mais velha, bom, eles vão saber essa história da Tia Ciata, tem uma coisa afrofulturista de volta do tempo, tem as frequências, o som também, as ilustrações do Márcio Folha que estão vindo, e, bom, agora já dá para entrar lá na editora e comprar, estou fazendo merchan da revista, né, mas é assim, para que a gente possa fazer mais, o recurso é para que a gente espalhe mais isso no mundo, né, então, esse é um projeto também, o meu tambores e a tangorim, que é a nossa maneira de também contribuir com essa transformação. Bom, então vamos falar disso, vamos falar de família preta e das relações que a gente tem com a SES nesse país, agora é uma fala livre para vocês, mas antes eu já quero até aproveitar do comentário que a minha companheira fez aqui na live, que é importantíssimo o comentário que já esquentou ali no chat, e que bom, gente, manda os comentários nessa vida importante, é a ausência de mulheres aqui nessa roda, né, acho que toda mulher que entra, toda família que entra, mas cadê as mulheres que estão a falar? Na verdade, essa roda ia ser pais pretos, pais pretos e as relações de ativo e com a SES. Mas, até junto, construindo com o pessoal de comunicação, a gente achou importante falar família, porque é importante que o pai entenda também a família, acho que aí a gente vai falar da nossa, porque o machismo traz isso, esse lugar de privilégio do machismo, onde, os nossos privilégios, onde a família fica por responsabilidade da mulher, onde a família não cabe ao pai, às vezes até o pai existe, a figura do pai existe, ela está consolidada, mas o pai, como parte dessa família, como responsável dessa família, ou ele realmente, parece até no machismo que o pai é dissociado dessa família, essa família, muitas famílias matriarcais, e aí tem uma questão também afro-referenciada, mas, espiando, espiando família, muitas vezes, nas postas são da mulher, então, de fato, hoje a gente vai falar de família, a gente vai falar de família, enquanto o pai a gente vai falar de família, e de fato, falta mulheres, claro, essa roda, ela está capenda hoje, a gente assume isso, falta mulheres falando com a gente, a gente falar junto, na verdade, hoje a gente começa uma conversa, a virada pretende continuar falando de famílias, fazer mais episódios, famílias também não heteronormativas, famílias homoafetivas, famílias com relação homoafetiva, outras organizações de família, então, faltam muitas representantes, muitos representantes, e para a gente também não entrar nesse lugar comum também do machismo, só homens falam, então, as mulheres aqui presentes, e claro, a Lu que a minha companheira comentou que deveria, inclusive, estar nessa roda aqui, que é muito querida, uma mãe solteira, eu nem sei se esse termo é adequado para falar da Lu, é uma mãe, solo, mãe do Gael, Gael, lindíssima, uma família lindíssima, ela contribuiria demais, ela contribuirá, então, Lu manda, conversa aqui com a gente, e a gente vai ter mais outras rodas, seja para mesclar, eu acho que uma outra roda só de mulheres, falando da mesma, de várias outras questões, e depois a gente fazer essas mesclas, então, a gente vai ter mais episódios dessa pauta famílias, mas então, por que a gente discutir? Famílias pretas e as relações étnico-raciais no Brasil, vou chamar o Humberto para começar essa conversa, Humberto, por que a Noruega, por exemplo, está interessada nessa discussão? E aí, acho que a gente entra um pouco também na questão do racismo estrutural, né? Sim, sim, essa pergunta é muito importante, na verdade, porque, mesmo aqui no Brasil, com todas as mazelas que a população preta sofre, muitas pessoas, inclusive pretas, não veem razão para ênfase na questão racial da população preta, é algo incrível, assim, especialmente agora, nesse momento em que o país vive, em que você vê uma divisão, uma polarização muito grande entre direita, esquerda, você vê pessoas abraçando discursos que eles realmente negam a subjetividade das minorias, especialmente do povo preto, então, até mesmo pessoas pretas, por exemplo, perguntam por que que é pais pretos presentes, por que pretos, hein? Por que que não é pais presentes? Por que essa necessidade de enfatizar o pretos? E aí, a gente se vê obrigado, né, a utilizar a estratégia da branquitude, a estratégia do colorizador para dialogar com essas pessoas, porque uma das estratégias da branquitude é se pautar em estudos, é o academicismo, né? Enquanto a África se pauta numa tradição oral, num conhecimento que é passado oralmente, do mais experiente para quem está chegando, a branquitude, ela se pauta em dados, em instituições, eles precisam de números, precisam de dados para poder embasar algo, então, eu pego, né, dados para conversar com essas pessoas que negam essas necessidades, né, de a gente debater isso. Então, por exemplo, exemplos de dados cruciais, o IBGE diz que 60% das pessoas analfabetas no Brasil são pretas, né, ou seja, somos a maioria dos analfabetos no Brasil que só conseguem se identificar num documento com a própria digital, né, a gente tem 70% de taxas de evasão escolar, a pessoa preta não fica na escola porque ela encara bullying desde cedo, racismo desde cedo, piada, chacota, humilhação, eu lembro com 8 anos de idade sendo piada na escola por causa dos meus traços, seja do meu cabelo, ou fosse do meu nariz, ou do tom da minha pele, o formato do meu pé, enfim, tudo em mim era motivo de piada. E aí, nem todo mundo tem condições de tolerar isso durante os 12 anos de vida escolar da classe de alfabetização, né, do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Muitas pessoas simplesmente não aguentam e abandonam esse espaço. Você tem, por exemplo, 45% de chance maior entre pessoas pretas de cometerem suicídio de acordo com a Organização Mundial da Saúde e isso porque a gente sabe que as pessoas que mais se matam no Brasil são os homens pretos. Isso é dado. Isso é dado universal e o mais interessante, as três instituições que eu citei até agora são instituições brancas. São dados de gente branca. Não dá nem para dizer que é mimimi, que é coisa da esquerda, né, porque são dados que a branquitude dá. Você pode ir no Google agora e encontrar. A organização Qualiteste, que também é branca, ela concluiu que 70% das pessoas em situação de rua no Brasil é preta. No estado de São Paulo esse número chega a 85%. Em Belo Horizonte esse número é 80%. Então isso não tem como ser refutado. E aquela frase contra fatos não há argumentos. Eu preciso focar na população preta se nós somos os que mais carregamos as mazelas de sofrimento na sociedade. Você tem, por exemplo, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública 60% da população carcerária sendo a população preta. De novo, uma instituição branca dizendo isso. Mais uma instituição branca, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. A ONU diz que no Brasil a cada 23 minutos um jovem preto é morto, é assassinado. E você tem também o dado de que 79% das mortes por violência policial são pessoas pretas que morrem, que são assassinadas pela polícia. 79%. Então, como é que eu não vou olhar para as questões raciais prioritariamente enquanto homem preto? E olha que até agora eu só falei da branquitude, porque quando eu falo de racismo, genocídio do homem preto, suicídio, nosso adoecimento, eu não estou falando de nada que diz respeito à nossa essência, à nossa existência enquanto homens pretos africanos. Eu nem toquei nas nossas origens, eu estou falando só dos problemas que a branquitude dá para a gente. Agora, no coletivo tem um outro momento depois que a gente superou e entendeu o cenário racial em que a gente está, que é uma segunda fase, digamos assim, que é a hora de se descobrir. Agora vamos ver quem nós somos e aí sim nós vamos voltar para a África, olhar a nossa ancestralidade, o que a África diz que eu sou, o que a África fala sobre mim, porque o que a branquitude fala eu já sei desde pequeno, eu já vi nos desenhos da Disney que preto não pode ser príncipe, menina preta não pode ser princesa, já entendi isso, já entendi que eu não posso ter uma namoradinha na escola, que eu nunca vou estar na lista das crianças mais bonitas da turma, isso aí é ponto pacífico, já entendemos. Agora, eu quero entender o que a África diz, eu já sei que a igreja fala que a África é um lugar de demônios, de pobreza, de miséria, já entendi tudo isso, agora eu quero saber o que eu posso saber sobre as minhas origens, e aí sim, a gente começa a conversar de verdade, e aí entra o papel verdadeiro do coletivo, que é a nossa identidade, quem nós somos. Aqui, pelo nome do colonizador, eu sou conhecido como Humberto Baltar, que é o nome que o europeu deixou para mim, quem escravizou o meu povo, quem estuprou meus ancestrais, deu esse nome, mas enquanto identificado, enquanto uma pessoa africana, preta, o meu nome é Kwadju Heru, que é o nome que eu adotei, me entendendo como um homem pan-africano, um africano em diáspora, eu não sou brasileiro, eu não posso me identificar com um país que me mata a cada 23 minutos, mas eu respeito totalmente pessoas pretas que têm uma visão diferenciada, mas a gente precisa fazer esse movimento de retorno até para se entender, porque no nosso coletivo, a gente se propõe a estudar parentalidade, empoderamento infantil, aí você vai estudar educação parental, o que você encontra? Branquitude por todo lado, a disciplina positiva não fala uma coisa que contemple a nossa ancestralidade, você vai ler criação com apego, um dos princípios que tem lá, usar o sling para que o bebê fique perto de você, sinta o seu cheiro, o teu tato, a tua temperatura e se sinta mais íntimo de você, aí você pensa, nossa, quem criou isso? Aí vai lá, tem duas brancas como as criadoras do negócio, então você vê, caramba, como é que é isso? Mas o sling, esse tecido onde a gente coloca o bebê junto ao nosso corpo, não é algo dos povos ancestrais, originários? Como é que foi gente branca que criou? Aí você percebe que o branco pega o que o nosso povo criou, dá uma reinventada, uma reenvelopada e aí lança como algo da branquitude. Aliás, eu como professor de inglês tem vários termos que caem nessa mesma característica, você tem, por exemplo, co-working, crowdfunding, que são palavras que você vê e fala, uau, o que será isso? Que coisa moderna? Não, os povos pretos já faziam isso há milhares de anos atrás, co-working, que é todo mundo trabalhando junto num mesmo espaço até para gerir melhor aquilo, várias etnias africanas já faziam isso, crowdfunding, que é todo mundo juntar dinheiro para uma causa comum, a nossa euforria foi toda assim, qualquer pessoa que estuda o período escravocrata sabe, tanto que o nome caixa econômica surgiu assim, os africanos juntavam dinheiro naquela caixinha e quando tinha o suficiente para pagar a euforria de um deles, eles pagavam e aí um era liberto e continuava poupando para quando chegasse naquele valor libertar outros ou seja, a branquitude pega nossos valores nossos ensinamentos nossas instruções reenvelopa e vende como algo dela então, para isso existe o nosso coletivo por isso nós precisamos falar dessas questões que envolvem o nosso povo nós precisamos nos entender enquanto humanidade isso é fundamental e aí o nosso coletivo passa a adquirir cinco principais frentes que a primeira que eu acho que é a mais importante de todas é o aquilombamento a gente precisa estar junto se a gente não estiver junto a gente se perde porque a gente aprende com a ancestralidade africana que o nosso valor está no impacto social está no impacto da comunidade e aí em segundo lugar a gente tem a representatividade que tem um canal no Instagram com mais de 40 mil seguidores onde a gente coloca famílias pretas felizes crianças pretas realizadas para a gente mostrar uma contranarrativa ao contrário do que a TV mostra para a gente que é só preto na desgraça aquele pai preto alcoólatra criminoso abusivo violento não negativo existe outras formas de existência preta então essa é a nossa segunda função da representatividade a terceira frente que eu acho que é importantíssima é o letramento racial que é o que responde essa pergunta por que que precisa falar disso para a gente se entender eu preciso entender que ninguém me namorou quando era pequeno porque não é porque eu era feio ou chato ou algo do tipo mas é porque existe um racismo estrutural que prega de várias formas diferentes que a pessoa preta é feia é menos desejável e quando você consegue começa a entender esse sistema você percebe onde você está você aprende como lidar com isso e a caminhar melhor então o letramento racial na minha opinião é fundamental e uma quarta frente do coletivo que eu acho que é crucial também é essa questão da consultoria étnico racial porque as empresas respondendo a tua pergunta inicial o que que a Noruega o que que uma empresa norueguesa como o Equinor está interessada em estudar racismo estrutural eles têm funcionários pretos que precisam estar plenos ali dentro porque senão eles vão se qualificar e vão sair as empresas acordaram para isso que o preto que não se vê contemplado ali quando ele gaga uma certa posição que ele já está capaz de escolher emprego porque ele já está qualificado já tem experiência já tem um nome no mercado ele sai e vai para um lugar melhor onde ele vai ser bem recebido onde ele vai ser bem contemplado então as empresas estão entendendo que elas precisam ver esses funcionários como gente e não mais como números então é muito importante esse movimento que está acontecendo e a nossa quinta e última frente que é uma das mais importantes a existência a razão da nossa existência é a educação parental mas não essa educação parental que a gente conhece aí que negligencia tudo que tem a ver com o nosso povo é a educação parental afro-perspectivada e afro-referenciada a partir de valores do nosso povo das nossas etnias da nossa ancestralidade que a gente precisa entender que em África gênero é visto de outra forma a paternidade é visto de outra forma o filho é visto de outra forma você vê por exemplo o povo da Gara de Burkina Faso entende que a criança já chega aqui no mundo com uma identidade até mesmo com um nome existem rituais para descobrir descobrir o nome do teu filho para você conhecer essa criança já a branquitude ensina que a criança chega zerada a gente que vai preencher a criança com uma personalidade com um nome com um sentido com uma razão de ser ou seja a criança não é contemplada em sua plenitude pelo que a branquitude passa então esses são só alguns elementos que mostram como é importante a gente enfatizar o nosso legado a nossa ancestralidade a nossa origem e a nossa existência enquanto pessoas pretas nossa bom o Dara né Humberto sim quantas coisas na verdade essas frentes que você foi citando do coletivo mas muito mais assim de tudo que você falou o resgate da identidade a família seu espaço de poder construir esse resgate da identidade e essa racialização esse letramento racial né essa racialização para se entender na polis como sujeito político né no caso da educação pro pai pra mãe pra nós pra família e eu acho que também acho que a subjetividade que o raciocínio estrutural vai tirando né acho que a família ainda pode nessa perspectiva de aquilombamento de aquilombar-se de ser um quilombo e e preservar a subjetividade de ser porque acho que esse racismo ele nos desumaniza e aí realmente esvazia de todos os sentidos então não é gente como você falou é gente né e isso que você falou do filho que eu não conhecia dele dele já já ter sua subjetividade ali já nascido porque acho que o raciocínio estrutural faz isso né é essa é essa estrutura que vai dar o significado de vida e existência e e que vai dar subjetividade vamos dizer assim ou que vai dar o que é vai construir socialmente e eu acho que aí com todos esses problemas é que vai se construindo isso o mais feio o não desejável como é bom tratar de tudo isso olhar né pra toda essa trajetória na verdade te ouvir te ouvir com muita propriedade acho que não sei como é que foi pro Elmes mas já me fez lembrar vários episódios porque esse afoxé que você traz fala com a Xé já me faz olhar vários episódios que eu tive na minha vida assim e falar poxa então olha já tem isso tem aquilo porque a gente vai se acolhendo e a família é um espaço pra isso a família também é um espaço pra isso e aí Elmes queria te ouvir sobre a família sobre a sua família e esses enfrentamentos as experiências que vocês têm e como que as famílias como é que vocês vão dialogando com as famílias no crescimento do poder e falar um pouco mais sobre isso que o Humberto foi foi introduzindo mesmo assim como é que a família preta fica diante de um racismo estrutural diante de uma sociedade tão violenta com um povo preto como essa que a gente vive e eu achei interessante também Humberto você falar que você não é brasileiro eu o Jonathan Zaquin é um nome que também afro-referenciado que eu tenho adotado assim que eu me reconheci como homem em frente isso não faz mais do que três anos e e e eu também não me sinto assim brasileiro contemplado brasileiro né nas relações que a gente tem aqui né nesse país mas isso tudo ainda é muito complexo isso ainda é uma discussão uma reflexão que eu venho fazendo ainda sabe eu ainda estou nessa Sankofa nesse processo de Sankofa e e aí quero ouvir você Elmes também como é que é isso pra você toda essa discussão aí né pesada pesadíssima legal eu quero pegar um gancho da fala do Humberto muito bacana né o finalzinho da fala dele quando ele fala acerca da opressão da subjetividade da criança né da questão da inversão dos valores das famílias né a branquitude coloca pra gente uma preceitos na realidade né alguns modelos ali uma modelagem que quer que a gente siga e que a gente acaba ficando cada vez mais refém e sentindo cada vez mais inferior e incapaz e impotente né de esse enfrentamento que a gente está tendo agora que isso aqui agora queira ou não esse movimento aqui é um enfrentamento que a gente está tendo agora né eu tenho certeza que essa live vai sair daqui essa gravação e vai chegar a muitos lugares a muitos espaços vai inquietar por brancos mesmo e vai inquietar muitas pessoas né então assim de certa forma muita ousadia nossa hoje estarmos debatendo um assunto tão coerente tão coeso tão necessário e tão urgente como a gente já foi falado aqui até agora né então quando eu falo dessa questão da fala do Humberto não sei se vocês lembram lá no início quando eu falei da minha infância que minha mãe falava comigo filho você não responde você abaixa a cabeça vem embora você é preto entendeu assim como se fosse para mim a gente ser negro fosse uma marca de sabe de algo muito ruim algo muito inferior sabe então assim e isso era uma coisa que foi passada né de geração para geração os pais delas passaram os avós passaram para os avós dela que passaram para ela e ela passou para a gente e aí se nós não tivermos cuidado Humberto nesse momento não tivermos essa visão que você traz agora esses questionamentos e o Jonathan fala nessa vivência dessa busca dele agora de autodescobrimento de quem ele é como homem preto né a gente acaba seguindo nessa mesma nessa mesma levada entendeu aí eu vou passar para o meu filho e vai passar para o outro vai continuar a mesma história então eu vejo que discutir a questão da da família né para o homem preto é algo que é muito necessário tá requer muito de nós mesmos né muita entrega na realidade né porque nós temos que despojar de muitos pseudo valores que nós colocaram muitas coisas que passaram para a gente e aí eu trago uma questão que foi que já me perguntaram muito por que o nome Crespinhos no poder né e a história que Humberto fala aí né quando ele fala por que sou negro né por que poder aí já ouvi pra mim já falar não tem nenhuma muita ostentação se eu colocar Crespinhos no poder eu falei não vejo problema nenhum porque na realidade o que a gente sempre vivenciou na nossa vida é a questão que como já trouxe muitos dados aí né você trouxe já que são dados bem conhecidos e a cada dia essa esse rol de dados ele aumenta né por exemplo agora na pandemia a gente teve agora recente o último vestibular da Unicamp demonstrando que mais caiu em mais de 45% a entrada de jovens negros periféricos no acesso à universidade passaram menos jovens negros na universidade né então a gente vê que a questão agora que só enche os momentos da pandemia como você falou aí que as desigualdades estão vindo à tona em todos os sentidos né tá fazendo um verdadeiro paralelo a margem tá ficando tanto faz a quarentena da pandemia mas cada um tem essa quarentena né o rico tem muita gente tá lá no seu iate curtindo sua quarentena enquanto o nosso preto favelado às vezes tá ali na quebrada lutando pra conseguir um prato de comida na filha esperando a culpa chegar pra fazer um prato de comida né e todo mundo quer tratar e a gente vê a massa a mídia tratando toda a questão da pandemia a questão da isolamento social pra todo mundo como igual né então isso a gente vê que na realidade as famílias negras estão cada dia mais sendo sufocadas né estão sendo mais pisoteadas na realidade e nós não podemos nos calar então quando a gente começou com esse projeto do cresquismo do poder a ideia é justamente essa é da poder mesmo e aí a gente é muito triste às vezes eu recebo a gente recebe famílias que os pais falam assim olha meu filho tentou suicídio por questão de racismo na escola a gente tem casos assim né minha filha tentou suicídio porque falaram do cabelo dela e tal tal porque ela era preta e tal escuta mãe a senhora já conversou com a sua filha que ela é preta que ela vai que o cabelo dela é diferente que a cor dela é diferente que ela tem sim dificuldade ela vai ser vista de forma diferente mas ela tem que enfrentar essa se preparar para enfrentar esse momento né ter condições de ocupar o espaço que ela quer se ela já conversou com ela sobre isso ah não porque então assim a gente vê que essa discussão se assumir uma família preta hoje é difícil as famílias tem uma dificuldade muito grande de falar sobre as questões dos conflitos éticos e raciais com os filhos e não estou falando aí de criança de 8 anos 5 anos como foi o meu eu estou falando de mães com filhos adolescentes né filhos de 10 11 12 17 anos e que as mães tem medo de começar com os filhos então isso é uma questão que a gente que me faz refletir e eu penso que a gente aqui tem esse olhar né por isso que a gente fala que a gente cuidou de sempre de 8 famílias não dá para cuidar somente de uma criança né e às vezes o problema não está na criança quase sempre não está está no contexto familiar que ela foi inserida né no contexto social dela sem trabalhar a questão núcleo familiar né e aí a gente vê essa graças a Deus o que a gente tem trabalhado e temos conseguido visualizar também né na prática nas vivências nos contatos é que essa cultura do pai preto pobre que não tem vez que tem que ficar calado da criança que tem ali que ela historicamente ela foi pisoteada que foi humilhada que sofre racismo e está se mudando a cada dia né que o negro que a Disney dizia lá que hoje não podia o negro ser príncipe a gente hoje está conseguindo fazer a gente está vendo hoje a gente tem crianças hoje na nossa ONG trabalhando como modelo fazendo trabalho para baianas fazendo trabalho para decathlon para grandes marcas como modelo fotográfico né ocupando espaço crianças de periferia embora em bolsão de comunidades está ali trabalhando né conseguindo conquistar seu espaço então eu penso que discutir a questão hoje da família negra né do homem negro hoje ele é um grande desafio um grande desafio porque nós somos desafiados a cada momento a cada manhã que você acorda e você vê esse genocídio que está acontecendo aí já foi falado genocídio a gente tem visto genocídio em relação ao povo preto né e meu filho por exemplo de oito anos pergunta papai mas por que isso por que dessa forma papai por que ali tem que ser um negro só tem branco falando naquele meio né então e você às vezes acaba sendo levado talvez para essa questão da pressão da mídia do movimento da mídia os outros movimentos que existem a soma de pressões que nós mesmos sofremos e às vezes eu vejo pais que tem dificuldades porque eles não conseguiram ter uma uma estrutura né de familiar não teve condição de ascender uma posição de sucesso e aí ele fala como é que moral para falar com meu filho sobre isso né e aí a gente vê pais até meu filho estava falando essa semana discutindo ele estava lendo o livro do Malcom X ele dizia assim papai você sabia que o Malcom no momento da vida dele ele foi se tornar bandido ele foi praticou assalto e tal ele falando para mim e a gente explicou para ele que era na realidade foi o que frustraram o sonho dele frustraram o direito dele de ser quem ele era e ele acabou partindo para o outro caminho como forma de defesa e é o que a gente vê na nossa sociedade muitas das vezes hoje né então a gente vê pais que às vezes acabam se envolvendo se enveredando por caminhos aí não legais e comprometendo acabam ficando presos ou sendo mortos perdendo a sua família deixando a família órfã órfã né em busca de buscar meios para dar para a família para o filho negro aquilo que ele não teve na condição da sua infância e aí eu trago uma fala do grande Bruce Lee né que era o lutador e que ele deixou uma fala muito legal um dia falando com ele sobre essa questão de paternidade e ele dizia assim que nós devemos deixar de fazer de buscar dar para os filhos aquilo que nós não temos devemos preocupar em dar para os filhos o conhecimento que nós temos o conhecimento que nós temos a riqueza que nós temos que se falou agora Humberto de saber quem nós somos de onde nós viemos qual que é a nossa razão de estar aqui qual que é a nossa força qual que é o nosso papel nesse contexto social então quando nós conseguimos olhar para essas nossas famílias e entregarmos não aquilo de bem material mas entregarmos a nossa cultura quem nós somos quem a gente veio daqui as nossas riquezas eu acredito que nós teremos uma sociedade muito mais justa que nós vamos conquistar muito mais igualitária né e também eu imagino que uma sociedade em que a paternidade negra vai ser vista de forma diferente do que é vista hoje né então não somente as empresas vão querer nos escutar mas eu acho que a gente nossa voz vai coar de forma nos quatro cantos do mundo vai mudar a estrutura da nossa sociedade eu acredito nisso e o que eu puder fazer para trabalhar nesse sentido eu estou disposto a fazer porque eu acredito que é o mínimo que a gente enquanto homem preto pai preto pode fazer para nossos filhos aqui nessa sociedade cada dia mais racista cada dia mais intolerante né com genocídio com todo tipo de atrocidade que a gente vem fazendo com o nosso povo preto fantástico né quando você falou do teu filho falando por que que só tem gente branca ali falando por que que são inquietações que foi fazer assim um pouco mais jovem acho que na vida já adulta porque eu acho que eu tinha essas inquietações quando criança mas o raciocínio estrutural ele não silencia né então eu achava que era uma criança tímida mas não é porque eu era uma criança tímida né eu fui percebendo isso inclusive ouvindo mulheres né muitas vezes as mulheres são mais silenciadas que nós e aí muitas mulheres eu sou tímida mas será que a gente é tímido ou nos calaram ao longo da nossa vida com essas inquietações mas quando eu vejo uma criança se inquietando já desde pequenininha eu acho que esse é um caminho importante para a gente transformar o mundo para a gente ter uma outra sociedade e nesse caminho que a gente precisa resgatar nossa identidade nossa subjetividade nossa humanidade que não nos tirem isso né que a gente vai preservar isso com muita luta e enfrentamento a gente celebra né um projeto de branqueamento nesse país que era para 2012 não ter mais preto nesse país que a gente derrubou esse projeto derrubou porque esse projeto não dá conta de nós e todo esse assassinato esse epistemicídio dos nossos saberes e da nossa humanidade né e essa questão de abaixar a cabeça né que em algum momento chegou para a nossa família com a violência do Estado em algum momento era mais fácil abaixar a cabeça para sobreviver para não morrer né e com toda a condição que tinha ali naquele momento de responder a essa violência inclusive na questão do letramento racial né não racializado né em algum momento porque já estava ali esgotado no trabalho já estava é é soterrado por tantas questões sociais já sobre a família onde o pai já não via nem mais saída como é que eu vou falar com o meu filho como você falou né como é que eu vou falar com o meu filho sobre isso eu não sei o que falar para o meu filho sobre isso eu não sei como é armá-lo politicamente para fazer esse enfrentamento para enfrentar essa violência para quando a menina mudar de lugar na escola para quando é é ele passar por 12 anos na vida escolar de racismo de motivo de piada e chacota né como é que como que é o que que quais recursos eu tenho para fortalecê-lo para fazer esse enfrentamento para ele lutar tão desde já de pequeno e mas é isso eles são leões né nossas crianças são leões eles estão inquietos eles já estão perguntando por que só tem reiki né bem pequeno já por que só tem reiki faz você saber como é que ele virou bandido porque olha ele não ele não estava conseguindo o que ele queria ele buscou saída essa fase zequinha das crianças né e eu acho que nesse momento as crianças começam a perceber que tem coisa errada aí eu acho que é muito interessante isso e a gente como pai já fica nesse desafio mas nós estamos aqui muito felizes por isso porque a gente derrubou esse projeto e o nosso caminho é continuar levando isso adiante o enfrentamento continuar armando famílias politicamente continuar discutindo levando essas inquietações né a branquitude que lute né porque não vão nos silenciar e que esse incômodo cause também transformação na sociedade né que não seja só um incômodo de tipo ah para de falar porque acho que o primeiro momento a branquitude é para de falar disso que é o mimimi para de falar disso porque eu não quero ouvir então silenciar novamente mas a gente não vai parar de falar disso porque não tem como né nos assassinar culturalmente nós estamos aqui estamos fazendo uma virada para o cultural a gente continua fazendo essa discussão a gente leva a nossa expressão aqui de gente então bom então já então o que a gente vai fazer com esse incômodo porque a gente vai ter que mudar vai mudar essa sociedade né então muita esperança nesses pequenos também muito feliz por isso a gente tem uma pergunta e aí quem quiser responder vou pedir para a Keila subir a pergunta aqui na tela e e nesse momento também junta a pergunta bom quem decidir vamos fazer uma 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 pergunta é né você está vendo aí né está direcionada para o Humberto então eu eu vou pedir para o Helmos comentar a questão da pandemia e as famílias né na questão do próprio Crescinhos do Poder assim como é que isso chega para as famílias é pretas e aí com os diferentes contextos que o Crescinhos de famílias que o Crescinhos dialoga e para a sua família para a sua família como é que a pandemia também chega aí para vocês mas aí a pergunta aí o Humberto começa a responder a pergunta que chegou sim sim nossa é uma pergunta muito muito abrangente né eu diria né como é que a gente cria né as nossas crianças pretas nessa realidade racial do Brasil né que como a nossa irmã diz dá até medo né de ter um filho preto né inclusive tem esse relato a gente recebe muito esse relato no coletivo como que educar filhos para esse mundo nesse cenário né em que parece realmente né um pecado ser preto hoje é um dia incrível né o povo preto norte-americano está em festa porque hoje o assassino de George Floyd foi condenado esse é um é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia falando sobre essa pauta porque George Floyd infelizmente ele foi muito simbólico para a gente no Brasil eu digo infelizmente porque precisou um americano preto ser morto pela polícia para empresas americanas brasileiras a mídia brasileira e as pessoas no Brasil se sensibilizarem a essa mortandade de crianças pretas quase que semanal em operações policiais eu lembro que na própria semana da morte do George Floyd a gente teve três ou quatro meninos de nove a dez anos baleados pela polícia uma coisa assim assustadora foi uma coincidência assim terrível trágica e eu lembro que o menino Juan que foi baleado pelas costas foi uma coisa assim que nossa me deixou eu não consegui nem fazer uma postagem sobre porque meu filho estava com um ano e meio eu não conseguia falar sobre isso eu queria fazer um vídeo uma live uma postagem qualquer coisa e não consegui porque saber que uma criança de oito anos é baleada pela polícia foi algo que me deixou sem chão fora que não é um caso único a gente teve a menina Agatha também se eu for lembrar aqui vai dar mais de dez crianças é só aqui nessa conversa fora os pais pretos como George Floyd como aquele pai que foi baleado covardemente pelo exército teve o carro baleado ele com a família então como é que a gente responde a pergunta dessa irmã é uma pergunta muito difícil principalmente para aquelas famílias pretas que moram em comunidades onde as operações policiais são feitas sem qualquer acesso da mídia e da opinião pública onde a polícia realmente chega chutando porta derrubando tudo onde não existe privacidade individualidade identidade não existe nada nem subjetividade o corpo preto é domínio público nas comunidades isso é algo sabido eu lembro quando teve a a ocupação do complexo do alemão no Rio de Janeiro vários relatos de estupro que as meninas traziam para a mídia mas a mídia meio que não não dava voz não reverberava isso as meninas dizendo que os soldados que estavam ocupando a comunidade estupravam roubavam extorquiam saqueavam e ninguém nada fazia então existem duas realidades quem está nas comunidades e quem está fora das comunidades porque quem está na comunidade não tem acesso a nada agora a internet ajudou um pouco porque você consegue filmar operações policiais e de repente jogar em uma rede social e vira tona eu lembro de um caso em que policiais estavam plantando uma arma num jovem preto e isso viralizou então a internet permite alguma resistência mas a questão é o que a gente pode fazer respondendo a nossa irmã bom a gente tem esse trabalho de garimpo de materiais que exaltem a existência preta infelizmente eu tenho um filho de dois anos eu vejo eu tento passar um vídeo por ele no youtube um vídeo infantil e não encontro um vídeo com personagens pretos é inacreditável eu tenho que perguntar a outros pais no coletivo eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa eu tenho que usar minha influência em inglês para falar com os meus irmãos de Zâmbia de outros países para me ajudar com material para o meu filho livros desenhos brinquedos qualquer coisa que contemple a existência preta dele então a gente precisa fazer esse trabalho de garimpo infelizmente outra coisa também a literatura infantil de preferência coisas que valorizem o nosso povo para que a criança cresça num ambiente onde ela se sinta contemplada porque essa alienação racial ela não é algo que acontece da noite para o dia quando a gente é adulto a gente é totalmente programado para odiar essa que é a palavra cada traço da nossa ancestralidade desde o nosso formato do nariz boca tom de pele formato do cabelo a textura do cabelo a nossa própria identidade e isso é um projeto na verdade um projeto de estado e quem estuda sabe na escola a gente aprende reforma passos por exemplo que tentaram enxotar todos os pretos do Rio de Janeiro para as comunidades a gente tem vários relatos de eugenia Monteiro Lobato pertencia à sociedade eugênica do Brasil havia um plano para que a gente fosse varrido desse país então isso não é a teoria da conspiração isso é dado é só estudar né então e aí estudar também é parte desse empoderamento que a irmã perguntou o letramento racial não é opção gente eu sei que é chato eu sei que é difícil para quem trabalha principalmente o dia inteiro ter que ler e hoje ler não é a única saída não a gente tem várias saídas incríveis por exemplo podcast o podcast País Pretos é um exemplo a gente fala com diversas pessoas sobre a pauta racial você não precisa nem saber ler você pode escutar pessoas falando sobre essas questões tem vídeos no YouTube também eu não vou trazer aqui um discurso branco academicista que te obriga a saber termos e não não precisa nada disso existem rodas de conversa existem podcasts existem grupos redes de apoio como o coletivo País Pretos Presentes Crespinhos do Poder nosso irmão acabou de mostrar um livro maravilhoso que você pode presentear o teu filho sabe então por favor não fala em dificuldade de acesso eu sei que existe um projeto racista para a gente não ter acesso a nada que nos exalte mas se a gente fizer aquilo que eu falei que a primeira missão de cada pessoa preta que é o aquilombamento tudo fica mais fácil quando você se reúne com outras pessoas pretas e agora gente com a internet a dificuldade regional ela morreu se você tem se você está aqui vendo esse vídeo você tem como alcançar pessoas pretas no Brasil inteiro porque a mesma internet que te permite me ver agora te permite entrar num grupo de WhatsApp preto te permite entrar num grupo de Facebook como Pais Pretos Presentes e tantos outros e encontrar centenas milhares de pessoas pretas só no grupo Pais Pretos Presentes que é um grupo fechado onde você vai estar protegido e acolhido tem 25.780 pessoas ou seja não tem esse problema de não ter com quem se identificar com alguém uma pessoa lá você vai se identificar não é possível tem 25 mil então é isso literatura preta música preta cultura preta para o teu filho amor amor afeto por que que eu falo isso? a branquitude nos ensina a não ser assim a branquitude diz que o homem ele não deve ser sensível falar eu te amo dar afago beijo em filho o presidente desse país falou em entrevista que nunca disse eu te amo para os filhos porque eles são meninos são homens não se fala eu te amo para homem o presidente diz isso ou seja a branquitude ensina isso a África não a África não delega papéis de gênero é importante a gente entender isso a África enxerga essa questão do afeto de outra forma é uma questão humana a mesma coisa se aplica com relação a essa luta em que a gente vê macho de um lado fêmea de outro homem de um lado mulher do outro feminismo demonizando o homem preto gente conheçam mulherismo africana o nosso continente africano fala sobre gênero existem discussões sobre isso o mulherismo africano propõe que pretos e pretas juntos lutem contra a opressão do povo preto e se exaltem juntos na união não existe essa coisa de homem primeiro mulher primeiro os dois guerreando isso aí só separa gente procurem estudar nossas raízes nossa literatura nosso povo por que eu estou falando sobre isso? porque se você não tiver um pacto de romper essa é a palavra romper com a branquitude e os seus valores não vai haver emancipação real você vai acabar caindo de novo numa abordagem colonial colonizante alienadora isso aí é é fato então muito cuidado com religiões que demonizem o teu continente doutrinas que demonizem o homem preto ideologias que sabe coloquem a pessoa preta num grau inferior outro dia eu estava lendo que um grande idealizador de uma religião muito popular no Brasil disse que os pretos descendem de espíritos inferiores eu falei meu Deus que isso você seguir algo assim altamente danoso pra você então é preciso cuidado é preciso estudar tudo isso e mais além além dessa dessa palavra estudar que ela realmente remete à academia e volta a coisa muito pra razão é aquilombar essa é a palavra procurar pessoas pretas sabe procurem pretos que entendam da necessidade de reatar laços com as nossas origens isso sim é aquilombamento porque existem pretos por exemplo você se juntar com um preto como Sérgio Camargo por exemplo presidente da fundação Palmares não vai ajudar muita coisa porque ele fala que isso aí é mimimi essa pauta de racismo isso ainda existe então não vai ajudar muito pretos dessa natureza procurem pretos que buscam famílias pretas pretos que buscam entender a sua ancestralidade africana que buscam amar verdadeiramente o seu filho gerar afeto gerar crianças empoderadas então isso é importante por isso o coletivo Paz Preto Presente existe para que a gente troque experiências com outros pais com outras mães eu acabei de saber enquanto eu estava falando aqui chegou um uma arte aqui maravilhosa linda de um banner de uma discussão que vai ter uma mulher preta vai estar falando com o nosso coletivo com os pais e com as mães do nosso coletivo sobre uma pauta fundamental que às vezes nós homens não conhecemos porque falta lugar de fala falta vivência falta tudo que é a pauta da violência obstétrica que a mulher preta sofre olha só a nossa irmã Lorena Nonato vai estar falando sobre esse tema é interessante o tema é a dor invisível um bate-papo sobre violência obstétrica e a mulher negra é isso ouvir pessoas pretas ouvir a experiência delas isso vai te sensibilizar para as nossas questões e vai te tornar um pai uma mãe sensível capaz de empoderar verdadeiramente esse filho eu estou dizendo isso porque muitos pretos têm vergonha do que são imagina se você congrega num lugar onde o líder espiritual todo domingo toda semana diz que a África é um lugar de demônios um lugar de pobreza de miséria de espírito ruim como é que você vai empoderar a tua família se você tem vergonha se você evita a tua própria ancestralidade se você quer se aproximar ao máximo da branquitude você não vai conseguir cumprir essa missão de empoderar uma criança preta se você tem horror nojo repulsa das tuas origens desculpa falar assim mas é a verdade então a gente precisa buscar pessoas que estão buscando essa mesma comunhão consigo mesmas com a própria origem com a própria ancestralidade eu acho que esse é um caminho fundamental hoje eu consigo pegar o meu filho dar um afago um cheiro gostoso no cabelo dele e estar verdadeiramente amando ele o Humberto de 20 anos 15 anos atrás eu não sei se seria capaz de fazer isso talvez eu estivesse passando a máquina 2 no cabelo do meu filho como a minha mãe fez comigo a minha vida inteira eu fui descobrir o meu cabelo crespo com 30 anos de idade eu fui saber como era a textura do meu cabelo a suavidade a maciez dele o volume dele eu não tive a possibilidade de conhecer o meu cabelo na infância e na adolescência porque me foi ensinado a odiar o meu cabelo na escola diziam que o cabelo crespo grande dava piolho e a minha mãe tadinha na inocência dela ela comprava esse discurso e passava a máquina 2 o barbeiro era até meu amigo toda semana eu estava lá eu não conhecia o volume do meu cabelo então é muito triste o que fazem com a gente o que esse racismo estrutural faz com a gente só que além disso quando a gente cruza essa barreira a missão não acabou não aí é que nasce a verdadeira missão que é a linda missão de retornar para a África simbolicamente ontologicamente aí é que começa o game aí é que começa o jogo aí é que a gente vai ler o espírito da intimidade de Sobunfo Somé vai conhecer princípios ancestrais que a gente pega sabe autores pretos para conhecer esse povo o que eles estão falando leia autores africanos eu fiz 5 anos de faculdade em uma universidade pública eu não li um autor preto porque não tinha no currículo eles alienam a gente existe uma lei 10.639.03 que obriga os educadores a ensinarem a cultura afro-brasileira e ainda assim em 12 anos de vida escolar não me foi falado nada sobre a África os livros me mostraram um Egito branco um machado de Assis branco é isso que a escola faz com a gente aliena a gente faz a gente admirar a branquitude e detestar os nossos traços então você precisa trazer uma contra-narrativa depois de tudo que a igreja a escola o Estado a TV e a mídia falam do que é ser preto e para abraçar essa missão sozinho não dá sem aquilombamento não dá procure coletivos tem três pessoas aqui nesse vídeo capazes de te dar as mãos joga lá no Google pais pretos presentes você vai me achar no LinkedIn no YouTube no Instagram no Twitter no Facebook eu estou em toda parte até no Telegram então sozinho você não está pode ter essa certeza conta com a gente nessa missão que estamos juntos nossa acho que é isso Humberto aquilombamento é tudo você trouxe várias questões assim que a gente sabe delas mas listadas assim a gente se vê tão impotente né você falou da questão por exemplo do acesso do acesso porque é uma barreira social são criadas várias barreiras sociais então como é que é para um pai para uma mãe acessar tudo isso que você acessou de alguma maneira para poder armar o filho para poder armar o filho o acesso que a gente teve nós estamos em três aqui mas de alguma maneira a gente teve acesso acesso que o meu pai não teve que veio de uma área rural estudou até a quarta série ficou muito feliz quando eu concluí o colegial por exemplo porque eu tinha ido muito além do que ele pôde na perspectiva nessa perspectiva de acesso então são vários embarreiramentos para que a gente odeie o nosso corpo sim tem um falar aqui de um outro coletivo para quilombar tem psicólogas pretas aqui em Campinas tem um coletivo chamado Psicopretas vocês devem conhecer o Helms e elas numa roda com a Larissa ela falou assim como que a gente adotinado odiar o nosso corpo e o quanto isso provoca suicídio na juventude quanto isso ou a alienação racial para de alguma forma ocupar esses espaços adultocêntricos mas uma perspectiva branqueada alisar o cabelo adorar a branquitude e se tornar branco abre aspas mesmo não sendo criar uma imagem branca um falso branco ali um preto branco se branquear mesmo e odiar toda a sua ancestralidade sua raiz mas aquilombar-se é essencial e para quem está ouvindo assim poxa mas essa perspectiva academicista eu acho que assim eu ouço do mestre o mestre TC da Casa de Cultura Tainã ele fala por exemplo inclusive sobre a cota na universidade ele fala assim os nossos saberes não estão na universidade porque o Humberto acabou de dizer ele é um grande educador tem uma grande trajetória acadêmica e não tinha autores pretos lá então os nossos saberes eles eles estão nessa África simbólica que a gente precisa retornar então minimamente ouça um disco do Racionais mas ouça de verdade não ouça pela estética pelo pelo mercado musical ouça as letras porque elas estão educando e falando sobre uma África presente aqui ouça discos de samba e tente olhar um disco do Bezerra Silva por exemplo ele fala se Leonardo da Vinci por que eu não posso dar dois quando ele questiona toda uma cultura eurocentrada e um artista consagrado mas que também tinha os seus acessos mas a polícia como a polícia me vê aqui na periferia como que olha até a questão da substância como que é como que é essa construção do homem negro de que ele é o delinquente ele é o dado a a a a a substâncias mesmo ao uso de drogas então é os saberes das ervas né vamos preservar isso da nossa avó da relação com essas plantas então tudo isso vai construindo afeto vai construindo a subjetividade né nas nossas narrativas nossas narrativas porque eu também Humberto como você se eu pesquisar no youtube é vai ter dois né a hora do black três desenhos contra uma massa né marvel por exemplo então meu filho ele ergue ainda o 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 ele ainda não 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 sabe o que é Xangô ele ainda não sabe ainda muito muito ao certo mas eu tô eu tô muito feliz também porque eu a minha família é de é fruto de uma relação interracial mas a minha companheira entende tudo isso e ela tá junto comigo a Raquel que tá aqui assistindo bióloga né uma educadora também é com quem eu aprendo tanto é e como a gente se aquilombra nessa educação dos nossos filhos o meu filho também tem a pele menos retinta sei que ele vai sofrer menos eu por ter a pele menos retinta sei que talvez estou vivo por causa disso também porque os meus amigos mais retintos cresceram comigo na preferia muitos deles não estão aqui hoje pra falar disso pra falar de como que essa violência chegava pra eles é chega pra ir até hoje né é a Candelária ainda tá aí não velho é mas a gente pode juntos né é e é importante esse letramento racial na condição e na medida que você puder e não precisa acessar a universidade precisa entender filho se é preto leve a tua cabeça né Elmes e e e e há uma riqueza da África que foi trazida pra cá a gente vai preservar tudo isso ó a gente vai ter um tambor aqui que é importante que há uma subjetividade porque isso é nossa riqueza isso tudo vai te armar pra lidar com as violências que você vai enfrentar ao longo dessa dessa estrutura ainda racista e a pandemia nessa conversa toda Elmes como é que como é que a pandemia também afeta ou dificulta o barreiramento o acesso a gente tá falando de barreiramento né por exemplo estudar a distância acesso à internet acesso à água pra lavar a mão por conta da pandemia ter que ir trabalhar porque é isso né o Humberto trouxe o dado então analfabetismo então isso logo faz com que a gente não tenha recursos pra ficar em casa a gente tem que trabalhar a gente tem que né sustentar a casa e e o nosso povo é mais afetado também com o desemprego e a gente tá desempregado nesse momento né e aí é o que você falou na fila ali aguardando uma uma cesta de alimento da puta como é que vocês que estão ali eu sei que o Crespinhos sempre levantando alimento sempre fazendo o que pode o que não pode pra tentar se aquilombar com todos como é que tem sido isso bom primeiro eu peço licença vocês para complementando enriquecer um pouco a contribuição enriquecendo a fala do Humberto tá quando o Humberto fala a questão de buscarmos se aquilombar de buscarmos nossas raízes né de não estarmos sozinhos que ninguém vai lutar nenhum e não nos preocuparmos tanto com o conhecimento acadêmico mas sim com a oralidade né de nosso povo eu queria peço licença a vocês para poder cumprimentar e dizer pra vocês recomendar que busquem conhecer o Marcos Cajé que está aqui na nossa live um grande escritor da Bahia que lançou agora recentemente alguns se não me engano acho que 4 ou 5 livros infantis faz um trabalho brilhante na Bahia está aqui presidindo a nossa live então obrigado Marcos pela sua presença tá e também está aí o pessoal do coletivo C de Arte que é outro trabalho também que vocês precisam conhecer em Salvador também que estão aqui na nossa live também então assim só dizendo para mostrar para você que a ser aquilombar né com a internet agora ficou muito mais fácil do que a gente imagina então a gente fica às vezes buscando muito longe e as pessoas estão aqui na frente da gente tá bom então fica aí para que as pessoas possam fazer contato conhecer o trabalho desse pessoal faz um trabalho muito relevante dá uma contribuição muito grande para a nossa cultura negra na Bahia tá obrigado a vocês pela presença em relação à pandemia Jonathan que você disse eu achei interessante a gente teve uma situação que nós não estávamos preparados para atender ninguém com alimento nosso trabalho sempre foi um trabalho voltado para a questão da representatividade negra de fortalecer os laços de empoderamento dar apoio para as famílias né nessas questões de conflitos séticos raciais só que a gente deparou com a situação que nossos as famílias de nossas crianças começaram a passar fome então nós nos mobilizamos né nos mobilizamos aí corremos para cuidar dessas famílias estamos ainda aí cuidando a gente está sempre mantendo contato com eles periodicamente para sabermos como estão né se está precisando de alguma coisa e aí retomando a fala quero também dar uma reforçando a pergunta que a mãe fez para o Humberto é muito complexa de como fortalecer os filhos preparar para para serem negros né uma dica que eu dou é justamente isso pegando a sua família mas a gente hoje aqui em casa é difícil falar a família Crespinhos no Poder e a família do Elvis porque se virou uma coisa só né meu filho agora na pandemia teve que escrever um livro na escola uma atividade da escola e ele escreveu um livro dos sentimentos dele na pandemia engraçado que nos capítulos ele fala uma coisa boa que ele fez foi sair com o pai dele da moto para entregar as cestas básicas para as pessoas que precisavam da ONG então isso é uma coisa muito bacana e a gente tem visto com essa pandemia que os problemas de educação de saúde muitos outros aí tem vindo à tona e demonstrado cada vez mais a discrepância do acesso que as pessoas têm que o povo preto tem durante o pessoal preto periférico e aí Jonathan você falando da questão do ensino a gente viu esse estudo da Unicamp mostrando que menos jovens negros entraram agora na universidade por falta de acesso à internet recentemente a IPTV fez uma matéria também nesse sentido enfim e a gente tem escutado muito sobre os pais das famílias dizendo olha se não tem um telefone celular para emprestar para o meu filho ou um tablet não fica sem aula sem poder estudar porque não tem como estudar a aula toda remota e a gente acabou fazendo Jonathan um projeto que nasceu agora na pandemia fruto da pandemia a gente escreveu escrevemos um projeto de acesso à tecnologia onde nós vamos nos propomos a pegarmos emprestarmos notebook para esses jovens periféricos que não têm acesso à máquina com internet e com o apoio pedagógico então nós fizemos algumas parcerias é o que o o Humberto falou sozinho a gente não faz nada Crespir no Poder não tem recurso financeiro a gente começou agora a gente está começando agora a caminhar como um homem depois de uns poucos meses mas a gente tem muito contato muito conhecimento e as pessoas que nos apoiam então nós conseguimos com uma grande empresa multinacional a doação de 20 notebooks tá esses 20 notebooks já deram cria já chegaram mais quatro máquinas que tem pessoas que foram sabendo que a gente está fazendo esse trabalho e acabar nos doando máquinas se alguém que estiver ouvindo e tiver em casa um notebook funcionando que não está usando ou um PC também pode encaminhar para a gente a gente recebe desde que esteja funcionando para a gente poder passar para os nossos irmãos que não têm acesso e a gente está conseguindo a internet conseguimos todo esse trabalho toda essa estrutura em pouco tempo a gente está só terminando de acertar edital algumas coisas nós vamos estar colocando essas máquinas nas mãos dos jovens que precisam nas nossas comunidades nós vamos levar essas máquinas vamos entregar para que possam estar utilizando fizemos uma parceria com um cursinho é um coletivo de professores e ex-professores da Unicamp chamado Lunturo não sei se alguém conhece o Lunturo que é um cursinho social online e eles vão dar todo o suporte pedagógico e aula para essas pessoas que estão que estarão usando essas máquinas que a gente vai estar entregando então 20 25 não sei quantos serão mas enfim é um projeto que está aí na pandemia que nasceu com a pandemia e a gente está tentando reduzir um pouco desse impacto na educação dos nossos irmãos jovens negros periféricos tá bom então você que está nos ouvindo aí fique atento nas nossas redes sociais onde a gente coloca todas as informações porque muito em breve nós vamos estar colocando mais informações desse projeto e saber como poder ter acesso a essas máquinas e peitear uma máquina para estudar tá então a gente está muito atento a todo esse movimento tentando como pode realmente como você falou tentarmos reduzir os impactos da pandemia quer seja com a alimentação quer seja com a educação agora né que a gente está fazendo também nós temos um projeto aí nós estamos com mil se não me engano mil quatrocentos e cinquenta livros catalogados da nossa biblioteca afro comunitária a gente quer agora estamos buscando somente alguns livros alguns tomos de livros afro mesmo de autores negros a gente quer colocar mais pelo menos uns trezentos livros e se Deus quiser muito em breve nós vamos colocar essa biblioteca também à disposição da comunidade então é um pouco o que a gente está fazendo que a gente espera que esse pouco possa se tornar muito possa ajudar outras pessoas principalmente de pandemia acho que é isso isso é tipo tudo isso Humberto você já escreveu um livro sobre o pai e 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 o pai já escrevi sim vai ser lançado agora ele é na verdade parte de um livro uma coautoria o livro seja homem lançamento online vai ser essa semana vamos até disponibilizar o link lá no nosso Instagram aproveito para convidar o pessoal para seguir nosso Instagram para acompanhar o trabalho porque vocês agregam demais ao que a gente vem fazendo o que eu falei no início sobre não acreditar no trabalho sozinho isso é uma grande verdade a branquitude diz para a gente que o teu valor está no que você conquista sozinho aquela ideia do self-made man que o homem que se faz sozinho só que a África ensina que não o teu valor está no impacto no coletivo a filosofia Ubuntu diz exatamente isso o teu valor está no que você contribui para a vida para a vida em comum para a vida em coletividade e o ocidente ensina que o teu valor está no que você conquista sozinho para você até onde você chega ou seja tudo volta para você para si mesmo eu falei de algumas coisas aqui que eu fiz através do coletivo mas tudo isso foi com outras pessoas até mesmo o que eu falei de formação que eu sou formado que eu palestrei uma hora e meia em inglês para uma empresa norueguesa como é que eu fiz para ser fluente em inglês a família inteira pagou um curso durante sete anos para eu poder me formar a minha mãe pagou um pouco minha avó pagou minha madrinha pagou meu tio pagou teve momentos que ninguém pôde pagar eu tive que trancar a matrícula um pouco até a situação ficar um pouco melhor eu voltei para o curso até que eu me formei e aí fiz a universidade pública letras em inglês me formei como professor e aí sim comecei a minha carreira mas isso foi fruto de um esforço coletivo e até a própria faculdade esses cinco anos também foi a família inteira junto então é assim que a gente faz no coletivo para os preços presentes não tem herói não tem fundador não tem não tem estrela né eu fico mais né em visibilidade porque eu idealizei a coisa né mas todo mundo tem o mesmo papel a minha esposa é fundamental especialmente no trabalho das mulheres pretas elas praticamente carregam né o coletivo porque elas vão tendo as ideias e a gente vai seguindo por exemplo elas fizeram um congresso maravilhoso das mães pretas presente ano passado nossa eu nunca imaginei que isso fosse ser possível o Brasil inteiro juntos no Youtube acompanhando pautas das mulheres pretas opinando participando e aí a gente não pôde ficar pra trás né e fizemos o congresso dos pais pretos presentes em dezembro foi lindo também o nosso coletivo multiplicou assim de uma maneira a gente tinha 20 mil seguidores passou até 40 mil no Instagram as pessoas passaram a participar apoiar e essa pergunta que foi feita com relação a pandemia é isso a gente só supera todas as dificuldades que estão acontecendo no coletivo o irmão acabou de trazer um exemplo conseguiram notebooks porque as pessoas estão ajudando sozinho não dá eu sou professor eu tô vendo de uma turma de 30 alunos eu recebo em média 3 atividades 3 crianças conseguem acessar um smartphone para me mandar atividade porque mesmo as famílias que tem um smartphone em casa esse smartphone é do pai ou da mãe que tem que sair para o trabalho e levar e aí quando ele chega a criança já está dormindo já está a hora de dormir tomar banho ela não consegue fazer atividade então às vezes só vai fazer no final de semana não é nada fácil essa realidade da pandemia acentuou essa separação entre nós e não uma coisa só social a gente está vendo agora como o racismo estrutural é abrangente gente isso é manchete de jornais pessoas pretas são as que mais estão morrendo de coronavírus no país porque os pretos são os que mais usam o SUS o sistema único de saúde nós dependemos do sistema público então a gente precisa do estado para praticamente tudo então a gente está em outro outro patamar eu vejo algumas pessoas falando que o vírus colocou todos nós no mesmo barco mentira não colocou não não colocou não isolou a gente ainda mais pretos passaram menos na faculdade nesse ano porque não puderam estudar no passado fizeram o ENEM sem ter estudado nada quem estudou foi o branquinho que estava com computador em casa ar-condicionado explicador de todas as matérias dando aula online para ele no Macbook Pro Air que ele tem em casa computador de 6 mil reais é outra realidade gente então infelizmente o que mostra para a gente a solução é uma palavra que eu amo chamada o Moja quando a gente estuda o Kwanzaa que é a celebração preta que a gente faz todo ano a gente aprende que o Moja é o princípio da unidade ou seja nós pretos estamos juntos a gente precisa entender isso essa compreensão é fundamental então eu faço aqui o convite a todos que conheçam o coletivo Pais Pretos Presentes embora o nome seja Pais Pretos Presentes na língua portuguesa Pais inclui as mães na reunião de pais na escola então tem as mães pretas também pessoas que não tem filhos mas querem entender essa dinâmica racial são muito bem-vindas educadores empresários quem quer entender a questão do aquilombamento a questão do empoderamento racial e principalmente antirracismo quer ser menos racista quer tentar uma desconstrução a gente está também aberto a esse aprendizado eu como professor jamais poderia fechar as portas a quem quer aprender então já fomos questionados por que que branco pode participar por isso porque a gente quer um mundo melhor como é que eu vou acabar com o racismo se eu não dialogo com o racista não vai ser possível então eu preciso falar com o racista também então também é parte do nosso trabalho esse diálogo então todo mundo é muito bem-vindo para crescer com a gente aprender com a gente e agregar com a gente então é só procurar Paz Preço Presente nas redes sociais você vai ser muito bem-vinda e é isso fica aqui o meu convite eu já aproveito até para agradecer mais uma vez as oportunidades de estar aqui falando dessa pauta tão importante tão essencial e tão necessária que são as famílias pretas embora muitas pessoas não percebam a necessidade de tratar dessa pauta a gente precisa enfatizar isso e reforçar que essa pauta é tão importante que até pessoas brancas racistas estão entendendo isso porque isso está gerando prejuízos até mesmo econômicos essa realidade gente é tão séria que está causando está piorando o colapso do país as pessoas estão entendendo que o racismo faz perder até dinheiro cliente produtividade empresarial empresas me chamam para falar por isso não é porque eles são bonzinhos porque querem acabar com o racismo apenas é porque está dando prejuízo o racismo é tão burro que ele gera até perdas financeiras é uma coisa muito séria então a ideia de que não existe racismo no Brasil que até algumas pessoas pretas vêm comprando ela é muito falaciosa muito enganosa e muito perigosa também porque se você abraça esse discurso você vai ter um inimigo invisível do teu lado enquanto ele te mata te açoita te genocida você sequer se dá conta que ele existe então procure pessoas pretas procure se aquilombar entender dessas pautas que o nosso povo vive para que você consiga realmente se colocar diante de todas essas mazelas que se colocam para a gente então fica aqui o meu convite meu agradecimento muito obrigado a todos e vamos junto a gente está uma hora e 40 minutos aqui mas não dá vontade de terminar eu não sei como é que está o público as pessoas estão assistindo mas tipo por mim a gente passava a noite inteira como é que parece uma roda na fogueira assim e eu rola Humberto falando aqui lombamento e fazer coletivamente já rola um exemplar do livro na biblioteca do Crespinhos do Poder já vamos deixar o compromisso aí com certeza com certeza é eu já quero esse exemplar também que você mostrou aí para a gente divulgar no coletivo eu ia pedir Humberto para você também colocar o link dessa live que vai ter da violência obstétrica que você comentou aí eu ia pedir para a gente ir lá colocar no chat então gente conheçam o Pais Pretos presente e conheçam o Crespinhos do Poder e aí Helmos se você já quiser falar também fazer uma fala final de encerramento eu nem sei se tem mais perguntas mas a gente é isso senão a gente não para aqui também de conversar porque está muito bom bom eu queria eu não poderia deixar uma live aqui de família deixar de agradecer que a minha família está aqui próxima minha esposa meu filho minha esposa Josi meu filho Pedro porque eles fazem parte de todo esse caminho esse projeto o Helmos sozinho como o Beto falou não faz nada então assim é um movimento crescente começa macro começa aqui primeiro com a minha família e daqui a gente vai ampliando outras famílias nos juntando e a gente consegue fazer esse trabalho acontecer então eu queria agradecê-los agradecer a todos que estiveram aqui a todos presentes quem não segue a gente ainda não conhece esse trabalho eu convido a conhecer também o trabalho do Crespinhos do Poder a gente está com o site agora recente estamos colocando ele um pouco dinâmico ainda devagar mas estamos caminhando com ele para a gente colocar ele bem dinâmico sigam as nossas redes sociais onde a gente coloca todas as nossas nossas atividades e se Deus quiser essa pandemia vai passar logo a vacina vai chegar vai ficar todo mundo bem vamos poder nos aquilombar sentir o calor humano fazer as rodas novamente né, Jônatas fazer nossas rodas aí e vamos acolher novas crianças novas famílias fazendo aquilo que for possível de fazermos tá bom? então queremos agradecer mais uma vez em nome de toda a diretoria da ONG agradeço de coração tá? a cada um de vocês aí pela contribuição esperamos que esse momento que a gente passou aqui que a gente pudesse a gente possa ter contribuído de alguma forma pelo menos com a reflexão né, a provocação para que as pessoas saiam daqui né, Humberto a gente conseguir provocar essas pessoas a compreenderem a discutirem a sentirem né, exalarem a importância dessa questão da família preta né, em especial para nós homens pretos aí, pais pretos eu acho que já valeu o nosso esforço né então é isso gratidão a todos e a todas espero para uma próxima se Deus quiser tamo junto também quero então muito rapidamente agradecer né a minha companheira Raquel se eu tô aqui eu sou porque nós somos né que bom se eu tô aqui e também é pelo mérito dela né eu não tô aqui sozinho né tô aqui sou filho da dona Judite neto da dona Maria então é tudo isso me constrói também é e aí é noite que você fica lendo né Humberto são noites então alguém fez o filho dormir né é momento que você tá fazendo uma live alguém tá cuidando de outra coisa e a gente também né chamar junto né não meter o pé né que é muito comum né de homens que sim que não tem coragem né que olham pra isso e não tem coragem de chegar junto então no momento que a gente tá ali então a gente faz isso muito junto e eu ouço dos meus métodos assim a gente tá passando por uma grande travessia e o nosso povo né fez uma grande travessia né e eu queria trazer aqui só como esperança né essa boneca Biomi né então a gente pode começar com esses retalhos a contar essa história pros nossos filhos né a gente pode começar com uma boneca com alguns retalhos pra falar é da da nossa ginga de como que a gente sobrevive num mundo que não era pra gente existir que a gente não acredita nele que não é o mundo que a gente acredita onde não é o mundo que a gente construiu também porque se a gente construísse né Humberto seria outro mundo né como essas questões de gênero se a gente vai buscar em África não seria esse mundo é então nesse momento de travessia também eu me sinto fazendo uma Biomi pra Kim e pra Serena e e quando quando eles forem encarar né que eles lembrem né que eles escondam a Biomi no cabelo e que com essa essa boneca na verdade eles levem toda essa riqueza dos ancestrais dele Joaquim vai saber que o avô dele era preto e os ancestrais dele vieram do continente africano Serena irá saber mesmo não tendo a pele tão retinta e eu sou muito feliz por minha companheira ter apoiado isso acreditado nisso a importância disso feito isso junto comigo mesmo lá sendo branco e aí o Joaquim tava vendo a live aqui e aí ele quando o Elmes falava ele falava ó o vovô Edgar ó o vovô Edgar né então é é é importante pra ele e é legal e ele fica feliz com isso né então tem é homens pretos na tela da TV falando sobre uma coisa que eu ainda não entendo mas eu sei que é muito importante e em um momento eu vou eu vou entender que as famílias de todos que estão assistindo a gente aqui tenha isso e que isso seja a força nessa nessa sociedade no meio dessa pandemia tão desigual e aí essa é a construção do nosso quilombo do nosso aclombamento de um outro lugar de um outro mundo de uma outra sociedade gente que felicidade conversar com vocês eu tô explodindo aqui Odara a do pé muito achetanones em nome também de toda a equipe da Virada Afrocultural obrigado por vocês resistirem obrigado pelos pais pretos presentes pelo Elmes e as mulheres que estão aqui que são incríveis também e aí a gente vai ter uma live pra ouvir vocês né pessoas não heteronormativas pessoas casais e famílias homoafetivas pra ouvir vocês pra gente pra gente se aquilombando e juntos né sobrevivendo encontrando abrindo caminhos né esse mito de Exu de abrir caminhos né de ter outras possibilidades muito achetanones muito achetanones espero que todos cuidem se fiquem bem sobrevivam e a gente continua com as atividades aqui da Virada então Humberto e Elmes até sábado e domingo até quinta se vocês puderem à noite pra falar das nossas rodas e sábado e domingo porque o tempo aqui em Campinas tá meio friozinho pra vocês sentarem no sofá fazer uma boboca e curtir uma programação preta com o filho e falar filho ó é isso aqui a gente não tem como ir lá no samba mas tem samba aqui não tem como lá ouvir o hip hop o funk né o trevo não tem como lá ver um ponto de jogo mas tem jogo aqui ó você tá vendo tudo aqui e aí a raça os móveis vai começar também fazendo tudo e curtir esse final de semana né filho o filho já veio até aqui tá tá bom ah é ele que é agora não gosta gente obrigado abração a todo mundo valeu abraço aí gratidão a chefe a todo mundo valeu abraço